Foi a mesma coisa que eu senti da Marília Mendonça, porque no caso da Marília Mendonça o quê? Ela também sonhou com a cachoeira, com um avião pousada e umas pombas brancas. Umas pombas brancas e o avião bem em cima da cachoeira. É, então, foi o que ela tuitou, que ainda ela falou assim, nossa, eu tive tipo um sonho muito estranho, não sei o quê, e contou esse negócio. Tanto que depois, né, começaram um monte de vidente, falar que a Marília Mendonça ia morrer, sendo que a própria já tinha prevido praticamente o que ia acontecer. Tanto que no dia da morte dela, eu percebi que ela estava bem triste, ela estava com uma expressão meio de ansiedade. Eu só vou pedir para os fãs dela, né, que é tipo os do Maicon, para não ficarem tão bravos quando a gente fala nesse assunto, que eles não gostam muito. E para... Não, eles não gostam, eles não gostam. Assim, a questão de fã... E dizer que a gente está respeitando a dona Ruth e a família dela. Sim, respeitamos, respeitamos. É que, assim, é um ponto de vista porque ela sonhou com isso, entendeu? Ela e ela tuitou. Tuitou, é. Ela que postou, tipo, ela pressentiu, Deus praticamente mostrou alguma coisa para ela, só que a gente não interpreta sonhos, às vezes, da maneira que a gente tem que interpretar. Eu até falei errado. Então, tipo, assim... O que eu falei para ti do... A gente conversando... Só que, assim, os fãs, eles têm que ter mais tolerância para respeitar todas as opiniões de todas as pessoas. Uma coisa que eu não gosto que fazem, que falam da Marila, é... É questão de falar que, tipo, o vídeo de Jesus na janela do avião... Isso já é errado, que não tinha nada na janela do avião. Não tinha nada, nem isso. Ou ficar frisando naquele vídeo do avião já caído, falando que dava para ver uma mão batendo na janela. Não tinha mão batendo nenhuma naquela janela, gente. Ali já tinha sido o pacto final, entendeu? Isso era uma falta de respeito. As pessoas ficaram impostando. Principalmente um cara que filmou o corpo da Marília Mendonça saindo de dentro do avião. Aquilo ali foi uma falta de respeito tremenda que fizeram. Tomaram eles tentando animar ela também. Sim, então. Foi muito ruim aquelas imagens. Não deveriam ter filmado, não deveriam ter fazido aquelas imagens. Só que nesse negócio do sonho que eu e você, que eu estava comentando com você, é porque ela comentou e ela falou que havia sonhado com isso. Isso. Entendeu? Agora, tipo, em questão de vidente, eu acho uma falta de respeito também. A pessoa só ficar prevendo coisa de tragédia. Ficar falando assim, ah, a pessoa de estar vai morrer e isso e aquilo. Tipo, mano, se não for para prever coisa boa, não fala. Ou, tipo, se você viu alguma coisa, vai na pessoa, mesmo que ela não acredite em você, fale com a pessoa que você viu o negócio. Mas não fica postando... Não mostram o que elas disseram que mandaram no direct? Elas não mostram o print daquilo? Então, você está vendo? Elas não mostram. Foi que nem a Maiara e a Maraíza falaram, né? Porque prevendo lá, fizeram uma previsão falando que aconteceu um acidente com elas. E a Maraíza... E a Maraíza, né, que postou que ainda você postou o texto que ela tweetou, falando que, tipo, por que a pessoa não prevê coisas boas, né? Mas eu vou fazer uma previsão aqui. Eu vou chegar bem no show, acho que era em Barretos que ela ia fazer show, ela falou, né, eu vou chegar bem lá e vai ser um show incrível. Mais tarde eu volto aqui com mais previsões da Maraíza. Tipo, porque ela postou... Porque, tipo, assim, gente, você postar na internet falando assim, ai, tal pessoa vai morrer, mas você não fala o nome. Qualquer pessoa pode morrer e a pessoa pegar e falar assim, ai, previsão acertada. Tipo assim, beleza, respeita a crença de cada pessoa. Você quer acreditar, beleza, tranquilo, favorável. Só que eu tô aqui, tipo, mostrando uma coisa que, tipo assim, gente, quando você fala que uma pessoa vai morrer, qualquer pessoa pode morrer. E todas disseram que previram da Marília, mas só que tu vai lá no perfil delas na internet e procura lá onde, no dia que elas disseram que previram. Não tem nada. Então, a única previsão que eu vou acreditar vai ser se o Maicon realmente voltar nesse ano. A gente tá ok em outubro, a gente tá chegando quase no finalzinho de outubro, logo, logo a gente tá em Natal já. Porque chegou novembro, o povo já tá enfeitando as casas. Sim. Sim, até o dia 31. Não aparecer, eu não acredito, entendeu? Aí teve uma pessoa que falou pra mim assim, mas se o Maicon não aparecer, não muda as previsões que ela já fez, muda, sim. Porque o Maicon é a única pessoa que você não consegue saber da vida se realmente ele estiver vivo, né? Porque... O problema é que aí, quem acreditou vai deixar de acreditar. Vai se tornar, como é que diz, hippie? É. Hippie. Vai tornar hippie. Isso mesmo. E sabe o que é o pior dessas pessoas que fazem previsões? Assim, beleza, a pessoa quer ganhar dinheiro com isso, beleza? Mas eu não acho certo você ganhar dinheiro com uma coisa que seria pra você usar pra outra coisa. Tipo, seria pra você alertar pessoas, ajudar, mas ganhar dinheiro... Sei lá, né? É meio vago. Elas, pra qualquer uma, é em torno de 500 reais. Tem umas que cobram caro. Tem umas que cobram bem caro. E ainda tem vezes que a pessoa, quando ela comenta assim, ó, você preveu tal coisa pra mim, não aconteceu. Elas vão e apagam os comentários. Elas começam a desativar uma quantidade de pessoas pra comentar. Eu mesmo tenho uma sensitiva aí que eu não consigo comentar no vídeo dela porque ela limitou, né, o chat dos comentários dela. Você não consegue comentar no vídeo. comigo também. Então, você não consegue. Nem no Instagram dela e nem no YouTube. Tanto que nessa vidente teve vários comentários, eu não sei se você viu, né, porque você também segue. Teve várias pessoas no comentário que comentam assim, ó, tal coisa que você falou não aconteceu. Não fez, não aconteceu. Você mentiu, tipo, você me cobrou e não aconteceu. Ela vai lá e apaga o comentário. Pois é, o dia que eu o vi, o cara comentou, daí eu fui lá ver o nome do cara, já tinha. Sumiu, ela salvou o comentário, excluiu. É. Não tinha mais, não tinha mais comentário. Por quê? Quando começam muitas pessoas a falar que teve mentira, elas apagam pra não cair, né, porque elas estão no topo. Pode, entendeu? Quem tinha um cara, né, que morreu, que ele desmascarava, né, essas pessoas que falavam que tinha experiência, não sei o quê. Lembra? Tinha um vídeo de uma mulher que ela falava assim que ela sentia a energia dos cristais. Aí esse cara levou essa mulher na televisão e pegou um... uma pedra de carvão. Não, ele pegou uma pedra de carvão lá, Lula. E deu pra ela e falou você sente o quê desse cristal? Aí ela pegou e colocou na mão e ficou assim. Beleza, ela falou nossa, eu tô sentindo uma energia muito forte desse cristal aqui. Muito forte. E ele rindo já, né, porque ele já tava tirando sal, né, porque não era cristal. E ela lá, né, ele falou nossa, eu tô sentindo uma energia muito forte. Não, aí ele falou assim mas como que você tá sentindo uma energia muito forte desse cristal se isso daí é carvão? Aí a mulher não sabia nem mais o que falar, sabe, tipo, ela já se perdeu ali e tinha que ficar na fossa meu Deus do céu, lá onde eu enfio a minha cara, né? Porque não tinha o que fazer. Meu Deus do céu. Eu falei precisamos desse cara novamente alguém ter que aparecer aí pra desmascarar as pessoas porque é muita gente enganando muita gente.